Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Atlas e hoje vamos construir o maior barco de todos, o Galeão Galeon, como dizem em inglês e meus amigos, o Galeão é mesmo uma mega construção vai usar também o large shipyard se já tem um que fizeram do brigadeiro podem usar esse mas vai usar muito mais coisas meus amigos, olhem só para isto se tem ainda de construir o shipyard então são 1.000 de fibra, 500 de pedra 2.000 de palha e 4.000 de madeira até aqui tudo bem o que é que este maravilhoso barco leva? 6 decks grandes, large, ok? agora neste é tudo large, é a versão large de tudo leva 22 planks 52 gunportes, meus amigos leva 52 calhões lá dentro leva o lemzinho e 6 velas das grandes e se não quiserem montar os gunportes já sabem, é somar aqui os dois dá 74 planks normais se vão fazer esta brincadeira toda então, são e preparem-se, preparem-se que agora é a doer 125.414 de fibra 107.198 de palha 126.432 de madeira já, estão a ver, não é? muito, muito, muito recurso para apanhar 1.200 peles e 15.000 de metal e claro, se não fizerem gunportes fizerem-se sem as portas de canhão e usarem só os planks normais então o metal baixa de 15.000 para 2.936 aqui sim é uma grande diferença mas eu seriamente recomendo a montarem com gunportes até porque este barco sem canhões não tem piada agora, características deste barco 30.000 kg de peso 59 triplação e vocês já começam pelos vídeos anteriores a perceber de onde é que vem o número da triplação somos nós, conta 1 todo o pessoal que vai nos canhões são 52 6 velas são mais 6, 58 connosco 59 estão a ver a ideia portanto, nós com as velas todas e com os canhões todos de base sem pôr canhões cá em cima dá sempre o valor da tripulação portanto, dá para 6 mastros que é as 6 velas que leva e as unidades de vela são 16 agora, a subir níveis isto fica interessante cada vez que sobe o nível de peso ele sobe 300 kg portanto, se meterem os 40 níveis em peso dá mais 12.000 12.000 em cima de 30 ficam 42 portanto, dá um grande barco de carga tripulação sobe 0.8 portanto, conseguimos subir mais 32 de tripulação o que quer dizer que conseguimos com jeitinho ter mais 20 ou 30 canhões em cima se quisermos o Sturdiness é sempre a mesma coisa é 2.5% por nível dá um máximo de 100% e o Accommodations aqui é 1 em cada nível dá um máximo de 40 portanto, barco muito, muito interessante agora, 52 canhões também não é brincadeira são 1456 de alói se não sabem o que é alói alói faz muita confusão está em um vídeo na lista de vídeos tutoriais do Atlas sobre alói são 728 de fibra 1040 de pele e 2184 de madeira e claro, pessoal tal como nos outros vídeos que fizemos do scooner, do brigadeiro, etc estes recursos não incluem as outras construções que vamos lá fazer nem mesas de fabricação nem nada disso agora, isto também precisa disto tudo, pessoal se querem o barco todo automático precisam de 58 marinheiros que é esta gente toda que isto até fica com o frame rate baixíssimo é esta gente toda aqui que só para manter custa muito dinheiro mas, meus amigos vamos lá à construção e como sempre, antes de começar a construção eu relembro de vos pedir aquela vossa parte que é agora agarrarem no ratinho irem ao ícone do gosto ou não gosto e clicar e deixarem um comentáriozinho seja a pôr uma dúvida uma sugestão ou simplesmente a dizer olá que é muito, muito fixe e claro, se não se inscreveram inscrevam-se para serem avisados de tudo o que vai saindo e liguem a capinha para receber notificação portanto, primeira coisa é vir aqui já tenho cá os recursos galeão esta quantidade de recursos já está incluída naquele tal portanto pimba está feito e meus amigos isto é colossal isto é gigante lembram-se como é que eram os outros olhem só este espetáculo isto é mesmo mesmo gigante temos aqui uma escadaria temos aqui mais uma escadaria e como não chegasse temos aqui outra escadaria olhem só a altura que nós estamos aqui até dá bem para ver ali a tripulação que é necessária e pessoal isto leva muitos decks portanto vamos lá começar a pôr decks o primeiro deck é o deck superior é só isto aqui é só este bocadinho o segundo também é só nesta parte de trás o terceiro já vai ao longo de todo o barco o quarto vai logo por baixo o quinto por baixo e o sexto no fim seis decks metidos ok? agora vamos começar a pôr as gunports e gunports pessoal aqui são muitas são 52 portanto isto leva gunports em quase todo o barco portanto eu vou pôr isto assim se calhar em vídeo acelerado para não levar a muita seca e como vêem isto até mesmo aqui na curva está a levar gunports portanto isto é gunports por todo lado basicamente ok e com este metemos o último gunport agora ficam a faltar 22 planks normais e estes são todos aqui para baixo portanto se viemos aqui para este piso inferior é mais fácil para pôr estes portanto vamos lá encaixar esta coisa toda e a ver se não estragamos nenhum gunport como fizemos no brigadeiro portanto olhem para baixo senão ele tenta pôr lá em cima e estraga-vos os gunports vamos agora lá acima portanto temos os planks e os gunports todos montados vamos aqui acima e vamos começar a pôr as velas e como vêem isto tem imensas aberturas o que dá imensas imensas opções de construção nós vamos fazer uma uma só para vocês verem e para podermos navegar com o barco mas como vêem isto é uma coisa gigantesca mesmo gigantesca portanto eu pessoalmente gosto de usar quatro velas de velocidade e duas de manobra e vamos pôr aqui a de manobra aqui bem para a frente e agora vou seguir das quatro de velocidade mais uma vez onde é que vocês as põem é completamente irrelevante desde que elas estejam todas no barco eu gosto de tender para a frente porque isso deixa-nos a zona de navegação mais livre mas no fundo é onde vocês quiserem portanto é completamente irrelevante agora o outro tipo de construção que podem fazer aqui eu tipicamente tento fechar isto portanto vou pôr aqui umas paredes e atenção isto agora é aquilo que vocês quiserem estas coisas não influenciam na navegação do barco portanto vou deixar ali para uma porta aqui mudo para porta e fica um acesso lá para dentro aqui gosto de pôr escadas a atravessar os vários pisos agora vamos mudar aqui para escadas e agora um teto podem usar também o outro tipo de escadas este eu pessoalmente gosto das escadas direitas porque é muito mais rápido para andar para cima e para baixo ok desta maneira estão a ver temos aqui um acesso rápido a todos os decks aqui neste último vocês quiserem ainda podem aproveitar esta parte de baixo e eu vou vos mostrar como é que podem fazer isso não é que este barco precise na verdade ele não precisa mas se quiserem ainda podem fazer o seguinte metem uma parede depois metem uma meia parede e depois metem tetos e assim já conseguem alisar esta parte aqui de baixo há uma utilidade boa para isto que é se quiserem meter o lume ou o tannery que tem o problema da altura aqui fica com um e meio da altura e assim já não tocam lá em cima e depois aqui é meter uma escada por exemplo neste caso até não vamos pôr a direita eu pessoalmente gosto mais das escadas direitas porque é muito mais rápido de andar e agora seguimos com uma meia escada e estão a ver temos aqui o acesso agora é tapar isto tudo atenção tapar não é obrigatório tapam se quiserem eu nestas escadas neste barco como isto tem uma imensa capacidade de peso eu gosto de dar assim um toquezinho de pôr uns railings agora vamos lá mudar para railing e ajuda também a ver ao longe como isto é tão grande ajuda a facilmente ver onde é que estão as escadas portanto estão a ver assim temos aqui e claro vocês quiserem podem continuar a alisar isto e pôr imensas imensas coisas aqui em baixo portanto tanto para um lado como para o outro mas como espaço não falta neste barco eu não vejo assim grande vantagem de estar a pôr mais coisas aqui nestes sítios uma hipótese é tapá-los eu gosto de manter a escada só a escada lá de trás e já vos explico porquê portanto eu vou tapar isto e já voltamos ok e com isto temos aquilo que é tipo a minha construção base ok agora eu vou explicar porquê bem para já temos aqui a zona de leme e podemos já aproveitar e montar o leme que será aqui centrado e ligeiramente afastado ali das escadas e costumo também pôr o pódio aqui perto mas já o vamos buscar portanto temos aqui esta zona de na zona de comando vá lá aqui temos o que normalmente são o que eu chamo os aposentos do capitão que não tem ligação ao lado nenhum portanto é onde eu ponho as camas e coisas do género cofres dos tesouros mapas dos tesouros etc e aqui temos acesso ao interior do barco portanto aqui normalmente eu faço a zona de construção e depois a gente já vai buscar as coisas temos acesso a este deck a este deck e ainda a este deck portanto daqui e ali temos aquela escada ainda para a parte de baixo aqui não há ligação nenhuma para fora e aqui há mais uma ligação para fora ou seja nós com duas portas conseguimos ter toda a zona do barco fechada estão a ver é só esta porta e aquela e se quiserem reduzir a só uma melhor ainda aqui costumo deixar isto aberto e temos esta zona aqui para pôr canhões para o pessoal andar aquilo que vocês acharem melhor portanto e as escadas sempre ao centro que assim nós conseguimos ir ao longo todo o barco na boa sem problemas e sem andar à procura onde raia que estão as escadas portanto vamos lá buscar o resto do material para ver se conseguimos pôr esta maravilha a andar uma coisa que devem terem atenção é onde é que vão pôr a caixa dos recursos porque neste barco ele é muito grande se puserem numa ponta os recursos não estão isto é verdade também para a caixa das munições não se puserem lá muito nas pontas nem todos os canhões e nem todos os marinheiros têm acesso portanto o ideal é ser algures aqui mais ou menos a meio portanto eu costumo pôr mais ou menos aqui a meio põe a caixa dos recursos seguido da caixa onde é que ela está a caixa das munições e assim todo o barco tem acesso a ela depois normalmente os aposentos do capitão é aqui onde eu costumo pôr aqui uma maravilhosa cama é pena não haver assim umas camas mais bonitas e onde eu normalmente acompanho com com os baús com os armários e aqui na parte de baixo ou seja na zona grande de acesso a todo o barco é que começa a pôr o resto da maquinaria mas por exemplo o smithy eu gosto de pôr aqui perto da caixa dos recursos porque dá muito jeito de ir buscar recursos ali e meter aqui o que é que temos aqui mais temos isto da comida para os marinheiros portanto importante também estar mais ou menos a meio para todos eles terem acesso e por fim temos o pódio do tenente que eu gosto de pôr aqui em cima na verdade neste galeão até dá jeito de pôr mais do que um tipo pôr aqui assim eu às vezes ponho um de um lado outro do outro que é para mais pessoal poderem ir a controlar canhões etc tipo às vezes vai um jogador aqui a controlar os canhões de um lado vai ali um jogador a controlar do outro e olhem só aqueles barcos que eram tão grandes ao pé deste que me parecem pequenos é impressionante portanto vamos lá buscar o resto do material vou buscar os canhões vou começar a pôr os canhões e já cá voltamos para vocês não levarem assim uma ganda seca porque ao fim e ao cabo são 52 canhões que ainda vamos ter de montar é muito canhão só aqui estão 45 portanto tenham em atenção que até aqui em cima onde nós temos os aposentos do capitão esta coisa leva canhões isto leva canhões literalmente em todo o barco estão a ver? ok temos todos os canhões montados agora não esquecer pôr ouro no cofre dos recursos e pôr recursos eu vou despejar tudo aqui para dentro portanto é preciso metal, palha, madeira peles, ouro e fibra para dar para termos material para reparar e aqui nas munições como só estamos a usar canhões médios eu vou pôr só os canhões os canhões não as bolas de canhão médias uma coisa que eu por acaso tenho esquecido de falar nos outros vídeos dos outros barcos mas que é muito importante é tenham sempre um cofre onde metem placas subselentes e onde metem os baldes ok porque se vos partirem uma placa convém ter já placas feitas para substituir rapidamente e baldes para tirar água do barco se andarem com muitos jogadores se costumarem andar por exemplo com 5 jogadores tenham 5 ou 6 baldes sempre prontos e também martelos de reparação que é para se o pessoal não vier preparado num caso de emergência terem o material todo para ele bem pessoal depois de muito esforço porque trazer 58 homens cá para dentro e metê-los no sítio é uma grande trabalheira mas está tudo estão os homens nas velas estão os homens nos canhões e como podem ver aqui nós estamos com 59-59 que é os 52 homens nos canhões os 6 homens nas velas e nós dá os 59 e claro depois podemos aumentar isto com mais níveis e como não podia deixar de ser não há vídeo nenhum de construção de barcos que não chova portanto mesmo debaixo de chuva eu vou fazer a última coisa que falta que é pôr as escadas de corda tal como nos outros barcos é muito importante elas aqui agarram em vários sítios portanto têm de ver onde é que vocês querem eu tipicamente faço o mesmo esquema que faço nos outros barcos que é meter dois lances de escada de cada lado um assim mais atrás outro mais à frente de maneira a que se eu cair a água e precisar de subir eu consigo mais ou menos subir rápido e fácil agora aqui é preciso como elas agarram em muito sítio é preciso ter cuidado para garantir que elas estão umas nas outras ora e desde que chegue aqui está bom portanto vou fazer a mesma coisa aqui à frente vou pôr as escadas a toda a volta e já cá voltamos e bem pessoal eu até vou entrar aqui em modo voo criativo para vocês verem como deve ser esta maravilha porque isto é de facto uma das construções mais espetaculares independentemente de vocês fazerem ou não planos de usar o galeão eu recomendo a construírem porque de facto é maravilhosa é uma construção maravilhosa é um barco espetacular e dá gozo dá gozo dá muito trabalho é preciso andar aí a apanhar muito recurso mas dá muito muito gozo chegar ao fim desta construção como veem é pura e simplesmente colossal é uma coisa é isto é lindo olhem só os outros barcos que nós fizemos temos a jangada temos o dingue temos o selupe temos o skooner que já é tipo duas vezes ou três o selupe depois temos o brigadeiro que já nos parece um barco enorme é tipo o dobro do comprimento do skooner e agora olhem para isto pessoal isto é incrível é pura e simplesmente incrível e o nosso galeão está pronto portanto vamos-nos lá preparar para pôr isto na água ok pessoal eu acho que estamos prontos portanto vamos lá libertar isto de notar que com esta brincadeira toda com os recursos com as munições etc nós estamos já com mais de metade do peso aí com todas estas construções portanto estamos com 16 mil quilos de 30 mil e no limite de tripulação portanto neste caso se entrasse aqui um amigo nosso o bar começava a afundar portanto tenham atenção como é que distribuem os níveis portanto vamos lá soltar o rapaz ok aqui estamos nós estamos na água vamos ver se todas as velas estão a funcionar estão sim senhora portanto não há nenhuma com cruz pessoal se não souberem como usar estes barcos e como usar todas as opções automático não automático vejam o vídeo que está aí no canal de curso de capitão acho que é esse o nome do vídeo e explica-te todas estas mecânicas portanto o vento não está nada bom vamos ter de virar isto para trás mas dá na boa portanto vamos lá navegar com esta coisa e vamos à procura de uma vítima porque isto é um barco engraçado para combate apesar que aviso já ele é extremamente lento a virar a pior coisa deste barco é a virar vejam só o espetáculo que é a abrir portas a abrir aqui as as gun portas olhem só eu vou pôr aqui a câmera em posição todos os calheiros para folha olha só que loucura isto é mesmo espetacular isto é mesmo muito espetacular e estão a ver porque é que eu gosto de pôr as velas ali mais para a frente elas fazem o mesmo efeito e não ficamos aqui com nenhuma vela em frente à câmera que é muito porreiro mas façam a disposição que vocês quiserem de notar que todas estas coisas vocês podem mudar a qualquer momento portanto não há nada que seja definitivo e que não possam mudar mais tarde portanto se puserem as velas numa posição que não gostem retirem a vela já sabem têm de demolir perdem parte dos recursos mas não é muito grave isto não é um barco muito rápido ele mexe-se bem ganhando com vento a favor e ganhando balanço ele até se mexe bem mas para ganhar velocidade demora tempo para virar demora tempo portanto é assim um bocadinho como este para os outros é como um carro para um caminhão um caminhão também se mexe bem mas demora a arrancar e custa mais a virar portanto eu vou aqui procurar uma vítima vou já abrir as escotilhas todas vou já pôr isto em disparo automático e temos ali um problema pessoal eu vou para o barco para vermos o que é que é mas ui temos já ali o que é que temos temos já ali uma ótima de uma vítima que é um barquinho vermelho nível 28 que é o nível mais alto que há mas nós estamos aí com alguns mardinheiros sem aparentemente sem munições portanto eu vou tirar este mardinheiro e ver se eu consigo carregar e há nós não temos munições ao alcance portanto temos aqui um pequeno problema oh rapaz sai lá de cima de mim o que é estranho porque isto está aqui relativamente perto estão a ver bem pessoal eu mesmo sem aquelas estão a ver estamos a perder 4 canhões de cada lado à frente mas agora para não perder mais tempo e como já temos este rapaz aqui vamos lá vamos lá tentar dar-lhe porrada porque ele já nos está a atacar e vamos a isto eu acho que fui o que dispara estes não devia eu vou pôr em automático e pessoal estão a ver aquilo quando acerta é impressionante agora um dos problemas deste barco é isto ele é muito lento a manobrar e isso por vezes é um problema tanto que uma técnica para este barco é ou afastarmos um bocado ou então ter canhões a disparar para trás porque com muita facilidade os barcos inimigos põem-se atrás de nós e ficamos numa situação um bocadinho chata eu neste momento estou a tentar virar mas meus amigos é isto isto é para mim o grande grande problema do galeão é este é que ele é extremamente lento a virar e acaba por dar uma volta muito muito grande mas como viram aquilo era um nível 28 e levou ali uma uma data de dano só de uma rajada porque estamos com ora 18 canhões se não me engano 18 canhões e eu estou a tentar virar mas como veem isto não vira pessoal este é o problema ele já está a disparar para nós nós não estamos a disparar para ele ele está com um quarto de dano e nós estamos um bocadinho mal por causa do vento e estão a ver ele está-se a meter na nossa traseira e este é que é o grande problema deste barco está-se a meter na nossa traseira e nós estamos com pouco de vento portanto eu vou ter de fazer aqui uma manobra chata de virar para a esquerda para ganhar vento e conseguimos sair daqui senão vamos ter aqui um problema e estão a ver porque é que eu digo trazer sempre planques porque eu já estou a ficar ali com umas placas um bocadinho para o escuro porque fomos logo meter com o charoco nível mais alto que há em todos os mares do Atlas ok já estamos a ganhar velocidade portanto daqui nada talvez já consigamos virar mas é isto este é um barco não é propriamente um barco para este tipo de combate isto é um barco normalmente para ir acompanhado de outros barcos e assim poder-se posicionar como deve ser vamos agora aqui tentar dar a volta ainda por cima estamos a perder uma série de canhões que as munições não estão a chegar lá parece-me bug porque as munições estão a chegar aos canhões cá atrás que estão mais longe da caixa de munições mas se tiverem um problema destes ponham duas caixas de munições e com isso resolvem o problema mas estão a ver aqui a cena nós estamos a virar mas ele a perseguir-nos está-se a pôr na nossa traseira daí que muito pessoal neste barco usa canhões para trás basicamente fazem uma plataforma aqui atrás e metem uns quantos canhões virados para trás e é uma maneira de resolver isto ora vamos ver se nos conseguimos posicionar para disparar com o lado esquerdo ora aí estão eles vamos virar as velas para não ficar sem vento e vamos continuar a virar e este é o grande stress deste rapaz ele é mesmo um mega camião a virar é uma coisa impressionante mas reforçado porque vocês conseguem subir ter na boa mais uns níveis para meter mais canhões para ter mais tripulação para meter mais canhões é meter mais tripulação porque a única coisa que vos evita de meter mais canhões é isso e com isso vocês já conseguem pôr canhões grandes por exemplo aqui em cima de lado e conseguem matar a maior parte dos barcos com a primeira rajada agora ele só para chatear está-se a afastar e estes canhões não têm assim muito alcance portanto vai-nos obrigar a fazer mais manobra ainda portanto eu vou ver se me ponho a jeito para lhe dar um tiraço vamos ver ok como vêem ele agora vai passar ao nosso lado e eu não sei se vamos ter distância eu até cortei velas para não avançar mas eu acho que não vamos estar ao alcance portanto isto tudo por causa de dificuldade em virar ok ele está a disparar para nós eu vou parar porque este nosso lado não vou dando nenhum ainda a ver se conseguimos disparar para ele porque senão estamos feitos ao bife ok vai disto vai acertar praticamente tudo e vamos basicamente ficar a tankar que neste caso é a melhor opção que nós temos mas como vêem quando começamos a acertar isto é é pura e simplesmente espetacular portanto aqui está um nível 28 destruído nós vamos em algum dano uma nada de especial e já sabem se tirarmos uns quantos e metermos a âncora se tirarmos uns quantos marinheiros que põem-se a verrer eles reparam aquilo tudo num instante desde que existam recursos já agora para a curiosidade vossa e minha também vamos ver o que é que saiu de loot aqui no nível 28 que é tanto quanto sei o barco nível mais alto do jogo ora vamos voltar para lá e estão a ver isto é grandioso é impressionante e estão a ver porque é que eu meto estas escadinhas há uma escada de emergência lá atrás mas estas assim de lado dão muito jeito ok o que é que esta brincadeira deu umas munições e claro blueprints masterwork ou seja quase as melhores blueprints do jogo e temos aqui de um canhão que fica a dar 140% large canhões médios a dar 139% e pessoal isto faz toda a diferença portanto apanhem estas blueprints e façam melhor os canhões atenção que há um bug com os canhões melhorados se vocês meterem os canhões e fizerem logo pick up quando fazem pick up fazem pick up de um canhão normal portanto muita atenção a porem os canhões bem à primeira vez e pessoal ficamos por aqui com este nosso gigante dos mares espero que tenham gostado é um vídeo longo porque é uma construção longa mas é uma construção que vale muito a pena portanto até ao próximo vídeo onde vamos provavelmente começar a olhar para os vários tipos de artilharia joguem muito divirtam-se imenso e um grande abraço tchau que grande abraço isto é lindo olhem só que espetáculo que espetáculo é mesmo espetacular vamos lá pôr esta coisa aqui na garagem ah marinheiros tudo a bombarde e aí vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti